Música Recebei o Espírito Santo, paz e bem, mais uma vez estamos juntos, neste domingo fechando o ciclo pascal com a solenidade de Pentecostes, você que nos acompanha pela TV Sudoeste, em Pato Branco e em toda a região, e você que está conosco pela TV Franciscanos, Solenidade de Pentecostes, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, Recebei o Espírito Santo. Jesus nos dá, não nos vende, não nos aluga, não nos arrenda o seu Espírito, Ele entrega de bandeja, com generosidade, mais do que precisamos, para que possamos caminhar com sabedoria, com fortaleza, com o temor de Deus, com o conselho, com todos os dons presentes da graça em nossa vida e em nossa história. Celebrar Pentecostes é recordar a centelha divina que ilumina os nossos passos. É a festa da comunidade que celebra o amor de Deus derramado sobre todos e sobre cada um dos filhos e filhas, dos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, vim de habitar em nós e entre nós. Que Deus abençoe e ilumine a sua família, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.